Cara, e você acredita que ele tá dois dias sem tomar banho? Tá falando de mim? Tá... Peraí, mano. Você me tirou, mano. Tá doido? 1, 2, 3 e... Fala, galera, do nosso canal. Eu sou o Vinícius do Escribel. E sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos do Escribel. Galera, como é que vocês podem ver, eu estou aqui sozinho de novo. E quando eu tô sozinho, você já sabe o que acontece, né? Hoje vamos fazer mais uma troja com o Gabriel. E hoje vai ser o seguinte. Hoje eu vou fingir que eu vou estar falando mal dele pra outra pessoa. Eu vou pegar meu telefone. Vou falar no telefone como se eu estivesse falando com alguém. Só que mal do Gabriel. Vou posicionar o telefone aqui no quarto certinho. E quando ele entrar no quarto, eu vou fingir que eu vou estar falando mal dele pra outra pessoa. Tipo, não, o Gabriel... O Gabriel é um chato, não. Porque o Gabriel faz isso, isso e isso. E eu vou falar mal dele pra outra pessoa. E vamos ver qual vai ser a reação dele vendo que eu tô falando mal dele pra outra pessoa. Então, já se inscreve no canal. Deixa o like aí embaixo. Compartir esse vídeo pra todos os seus amigos. Faz maratona, irmãos inscribam. Lembrando vocês que é vídeo todo dia, às 4 horas, aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu o vídeo de ontem... Vídeo de ontem, vídeo de ontem, vídeo de ontem, ontem, ontem... Já ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Então, ó... Bora pro vídeo. Eu vou posicionar as câmeras aqui certinho. E eu vou falar mal do Gabriel no telefone pra ninguém, no caso, né? Porque eu vou estar falando no telefone, tipo, com ninguém. Só eu assim. Não, porque o Gabriel é um chato. Não, porque o Gabriel, ele faz isso e isso. E vamos ver qual vai ser a reação do Gabriel sabendo que eu tô falando mal dele pra alguém. Então, ó... Vou posicionar as câmeras. E é isso. Vambora. Ó, é o seguinte. Eu vou posicionar as câmeras no mesmo lugar que eu posicionei da outra vez. Que é lá em cima. Daquele jeito lá em cima. Que não dá pra ver direito aonde tá a câmera. Que a câmera fica bem de cima e não dá pra ver. Então, eu vou botar... Botar o tripé lá em cima. Botar o telefone lá em cima certinho. Pra pegar bem aqui, ó... A parte da cama toda. Que o que eu vou fazer? Eu vou sentar ali. Eu vou sentar. Eu vou ficar falando no telefone. Antes dele chegar, eu vou ficar falando coisas aleatórias. Tipo, da vida e tal. Assim que ele pisar aqui no quarto, eu vou começar a falar mal dele. Mas eu acho que eu vou começar a falar mal dele. Não falando o nome dele. Vou falar mal de outro tipo de... Vou ficar falando mal de pessoas e tal. Eu vou falar o nome dele. E vamos ver qual vai ser a reação dele. Quando ele saber... Quando ele escutar que eu tô falando mal dele pra outra pessoa. Eu vou posicionar a câmera aqui. Vamos esperar ele chegar. Que ele tava na Fio Ovo e ele tava chegando. Foi na Fio Ovo e resolveu mais algumas coisas. Nova coleção. Não tem tanta coisa pra resolver a nova coleção. E ele foi lá se adiantar. E eu inventei um migué que eu ia ficar aqui em casa. E, enfim... Vamos esperar ele chegar aí. E é isso. Vambora. Ó, vi agora. Gabriel tá chegando. Ele tá subindo o elevador. Daqui a pouco ele deve tá aí. Então, ó. Eu vou pegar o telefone já. Vou fingir que eu tô falando mal dele. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Então, ó. Deixa muito like aí embaixo. Deixa muito like. Acho que ele tá chegando aí. Tá chegando. Ele chegou. Ele chegou. Não, é. Também acho que isso tinha que acontecer. Tá ligado? Mas, pô, não. Tá até muito chato, cara. Não, ele tá insuportável. Ele tá tudo espalhado em casa, sabe? Pô, tá dois dias eu tô lavando já. Tá difícil. Tá difícil como ver com ele. É, a gente viajou junto. A gente viajou junto com o tempo. Mas, pô, não tô aguentando mais não, cara. Tô aguentando não. Muito chato. Muita nojeira, sabe? E, pô, tá insuportável com o meu com o Gabriel. E... Que isso, mano? Que foi? Que foi? Fou um telefone, peraí. Fou o quem? E, pô, cara, você acredita que ele tá dois dias sem tomar banho? Tá falando de mim? Tá... Peraí, mano. Para de ser mentiroso, mano. Ô, tá doido? Peraí, que sim. O cara é maluco, mano. Cadê a... Dois dias sem tomar banho já, sem escolar o dente. Tá um porco demais. Cara, para de ser mentiroso, mano. Tá um porco, hein? Peraí, pô, posso falar no telefone mais? Para, cara. Peraí, mano. Peraí, sai daqui. Que isso, mano? É, não, ele tá me perturbando aqui também. Me canso de me irritar, ele tem que ficar me perturbando. Não posso nem falar o telefone mais. Para de ser mentiroso, cara. Peraí, pô, sai do quarto aí, na moral. Por quê? Eu quero falar mal de mim, hein, cara? Peraí, para, mano. Pô, cara, para de ser chato. É, tá chata a beça aqui. Três dias sem tomar banho. Sabe, eu fiz uma coisa de parar dele. Dois dias sem escoar o dente. Me para de falar um segundo. Pô, sua vida me perturbando. Tá chata a beça, já. Que isso, mano? Chato demais. Tu que não escove o dente, cara. E ele fica aqui do meu lado, detubando. Fica com tudo, cara. Para, cara. Pô, fica com tudo. É, eu também acho. Coitado de quem ficar com ele. Pelo amor de Deus, aquele bapho que ele tem. Meu Deus do céu. Ah, cara, mano. Nossa, cara, é bom. Falou aqui agora, bro. Para de ficar falando mentira aí, cara. Falou aqui agora, ele até... Até botar... Não ajuda a me arrumar a mochila, cara. Por favor. Mas é, ele tá mandando fazer as coisas. Ele acha que eu sou o funcionário dele. Não é possível, cara. Pô, cara, não é chata a beça. Ajuda aí que arrumar as paradas. Ah, eu não vou, não, mano. Não vou, não. Não vou, não. Por quê? Vai escoar o dente, vai. Pô, você tá chatão, mano. Vai escoar o dente, vai escoar o dente. Ah, cara. Tá mandando você cara por quê, mano? Desculpa, é, chata a beça. Tá escutando. Ele já foi chato assim com você já? Com você. Quem é que você tá falando, cara? Porra. Não sei não, mano. Fala com a moral, mano. Não vou falar o que eu tô falando, não. É, cara, chata a beça. Fica me difar, manda aí. Manda ele tomar banho, por favor. Por favor, é. Fala com ele. Que eu não tô aguentando mais não, de verdade. É, ele dorme no mesmo quarto que eu. Esse é o problema. Dorme no mesmo quarto que eu, ele tem que ficar, porra, me aguentando ele toda hora. Com esse cheiro horroroso que ele tá. Tá ligado? Para, moleque, de mentir, mano. Vai ficar empurrando aí, tá empurrando. Para de mentir, mano. Vou nem falar contigo mais, vou ficar nem... Tá me empurrando. Vou nem dar bola aí, porque tu tá... É, melhor, melhor mesmo. Melhor mesmo, melhor mesmo. Melhor mesmo. Chaco pra beça. O meu encheu todo sozinho. Minha mãe tá toda hora falando isso também, porque ele tá chato e tal. Ah, eu, né? Eu que tô chato, né? Fala nada. É, tá insuportável aqui. Mas e aí? Vai ficar falando mal de mim, mano? Que isso, cara? Ué, mano. Para, cara. De que, mano? Falando só a verdade. Verdade? Pra quem? Não é. Eu já te li, já. Um segundo. Já te li. Um segundo. Pô, mano. Tá de graça. O que é isso, cara? Você vai te falar no telefone que você chega assim e fala isso. Fala o quê, mano? Para, cara. Porra. Tu... Tu falou de mim aí? Tá doidão? Porra. Me ajuda aqui a arrumar de parado, mano. Eu não vou ajudar não, não, mano. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Que história é essa, cara? Que história é isso o quê, mano? De banho, de... Calma aí, calma aí. Pera aí. Que história é essa de banho, de escovar dente? Toma uma ura. Ué, mano. Passa uma verdade pras pessoas agora, né? Verdade. Aí você chega aqui, você chega aqui, eu tô falando o telefone. Aí você chega, pô, não falando o que eu tô falando a verdade. Pera aí, mano. Não tô mentindo. Pô, acho que ele tá negando. Ah, tá. Pera aí, mano. Eu não tô com banho. Pera aí, mano. Pera aí. Que ideia é essa, cara? Que ideia é essa, cara? Que ideia é essa? Tá falando quem? Tá falando quem? Eu vou falar de forma. Então tá falando que eu tô falando não, né? Eu não vou falar. Ela sabe. Para, para. Ela sabe. Ela acredita em mim. Ela sabe que eu tô com banho. Ela sabe que eu tô com o banho. Qualquer um que você fala aí, sabe, cara? Para, mano. Pera aí, deixa eu chamando, então. Ah, eu não vou, não vou ficar... Oi, eu voltei. É, já parou aqui, já. Mas, pô, tá insuportável, cara. Aguento mais. Falando que... Que tá tomando banho sim, que eu não sei o que. Não é mentira. Eu tô todo dia com ele aqui. Eu sei das coisas que ele faz. Para, mano. O que é isso, cara? Não tomar banho, não tá escovando o dente, não arruma as coisas, sabe? Ah, para, mano. É difícil conviver de verdade. Se tu tiver falando com... Se tu tiver falando com ela, eu vou ficar bolado, cara. Tá falando com quem? Pera aí, deixa eu te ver o jogo. Um segundo. Tá falando com quem? Ô, eu posso falar o telefone mais agora? Posso? Pra que isso? Pô, toda hora eu posso falar o telefone. Se tu já chega aqui assim... Tá falando com quem? Falando de mim de quem? Não, eu acho que tu, moleque. Pera aí, não tô nem falando de tu, não. Não. Não, não sei o que, Gabriel. Tá falando com quem? É, não, porque não, mano. Se tu tiver falando com a... Não vou falar o que eu tô falando. Não vou falar. Não vou falar o que eu tô falando. Fala o que? Com algum amigo nosso? Com a Lauren? Pessoal, é o seguinte. Tá falando com quem? Tem que parar de... Pô, me desmentir na frente das pessoas, cara. Na frente, mano. É, mano. Eu tô ganhando o telefone. Tu vai ficar falando mal de mim? Ué, mano. Tô falando no telefone. Aí você vai e fica me desmentindo mais pras pessoas. Só espero que você não esteja falando com a pessoa que eu tô imaginando. Só isso. Não vou falar o que tu já falou. Acho melhor você tomar banho agora que você... Se eu estiver falando... Se eu estiver falando com ela, você parando assim, pô, se as mentiras de mim eu vou ficar bolador. Tu vai tomar banho? Hã? Tu vai tomar banho? Vou agora. Acho que vai tomar banho. Tá fedendo a beça. Para, cara. Para de ser mentiroso. Fedendo a beça. Acho que tu tá tirando isso. Pô, feio. Vai pra cá. O que foi, cara? Todo dia é isso. Olha só. Todo dia é isso. Feião. Feião o quê, cara? Feião. Todo dia é isso. Bobão, bombão. Como é que foi a sua relação? Quando chegou aqui eu tava falando mal de tu? Ah, normal. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Isso aqui é não tomar banho. Já fiquei bombadão, já. Ficou pistolaço, já. Ficou bombadão. Como assim? Não tomo banho? Tu tá maluco? Tá doidão? Pô. E aí, mano? Cai na troja. Mas tu tava falando com o alguém no telefone, não? Tô falando com o ninguém no telefone, não. Tô caindo mó na pilha aí, ó. Tô falando com o ninguém. Não, a gente tava com o alguém, mano. Nem vi você falando nada. Tô falando com o ninguém, cara. E tu dando a louca aí, gritando a beça. Eu, moleque, do nada. Tu deu mó gritão. Isso aqui é postar no telefone. Eu falei, que isso, mano? É porque eu não sabia mais o que falar. Eu tentei dar um grito, me exaltar um pouquinho pra ver se... Que loucura, mano. Pra ver se rendia, tá ligado? Só que tu não... Que loucura. Tu não tava mais preocupado em saber com quem tava falando. É, sabe o que eu tava falando? Porque dependendo, se algum amigo falou nada lá, beleza. Mas, pô, dependendo da pessoa... Ué, qual o problema? Pode ser, entendeu? Pode falar, tem que falar bem de você agora. Posso falar mais de você. Não, mas não fala mentira. Tu falou pra... Não tomou banho. Que loucura. Não escova o dente. Do nada, não sei o quê. Ah, o Gabriel. O Gabriel o quê? É, mano. O Gabriel, e aí? Nada a ver, né? Não tem isso. Então, ó. Já deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. Sempre tem trollagem comigo aqui no canal. Sempre. Em relação a alguma pessoa, algum ninguém. Mas, tô te falando, vai ter volta com o Vinícius em alguma hora. Tem que pensar em alguma trollagem pra fazer com ele. Mas... Pede-se com carinho. Vou pensar com carinho. Alguma trollagem pra fazer com o tio. Não vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer trollagem comigo. Esquece. Não vai conseguir. Ó, lembrando vocês que é vídeo todo dia aqui no canal pra você ir às 4 horas. Então, fique ligado. Já ativa as notificações. Já ativa o sininho. Se você não viu o vídeo de ontem, não viu o vídeo adiante de ontem, não viu o vídeo de amanhã, assiste aí. Assiste. Já deixa, ó. Pra você não perder nenhum vídeo. Amanhã tem vídeo novo. Depois tem vídeo novo. Se você não viu os vídeos de semana passada, te viu os dessa semana. Tem vídeo todo dia pra vocês. Vídeo todo dia. Então, ó. Faz maratona em mãos inscrível. Bota lá a hashtag. Maratona. Maratona em mãos inscrível. Lá no Instagram que a gente vai estar repostando todos os vídeos de vocês. Então, ó. Fiquem ligados. Um beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Falou.